Oi pessoal, eu sou o professor pós-doutor Roberto Regis Ribeiro, trabalho na Uniguaçu como professor da pós-graduação e vou falar pra vocês hoje um pouquinho da organização de um treino resistido de musculação. Ou seja, como organizá-lo, como otimizar esse teu resultado. Então, há alguns vídeos que eu já falei pra vocês sobre tipos de hipertrofia. Então, quando você vai montar um treino, você tem lá um treino A. O que seria um treino A? É você treinar o corpo inteiro. Ok, então quando você entra na academia, geralmente você faz um treinamento de corpo inteiro. Alguns exercícios você pega de forma direta e esses exercícios de forma direta, aquele músculo e outro músculo de forma indireta. Ou seja, você tem o músculo sinergista primário e você tem o músculo secundário. Então, isso é um treino A. Mas, com o tempo, você percebe que é necessário você aumentar o número de exercícios pra cada unidade motora. E esse treino A começa a ficar muito longo, passando de uma hora. E isso não é legal. Ou seja, é necessário você fazer o seu ajuste. E aí você vai pra um treino A e B. Ou seja, você divide o teu corpo em duas partes. Eu posso trabalhar, então, como exemplo, dividir o corpo em superior e inferior. Mas existem várias outras demandas a título de você conseguir fazer essa divisão. O que é importante é que você divida e você sempre traga a prioridade. Ou seja, o músculo que você menos desenvolve, você tem que trazer pro início do seu treino. Ou seja, se eu preciso treinar peitoral, eu vou colocar peitoral aqui. E se em outro dia a minha prioridade é coxa posterior, então eu fico brincando entre peito um dia, coxa posterior outro dia. Aí, qual que é a minha terceira prioridade? Vamos colocar aqui que é o ombro. Qual que é a minha quarta prioridade? Vamos colocar aqui que seja costas. Então, eu vou tentar sempre achar a melhor linha de raciocínio frente às prioridades. Essa é a minha primeira prioridade. Essa é a minha segunda prioridade. Essa é a minha terceira prioridade. E essa é a minha quarta prioridade. Perceba. Na segunda-feira, por exemplo, se eu for treinar A, a minha primeira prioridade vai estar aqui. Ou seja, os primeiros exercícios, geralmente eu estou com bastante energia, minha capacidade energética é ótima. E eu vou conseguir produzir um bom treino para peito. Na terça-feira, por exemplo, que eu vou treinar o treino B, os primeiros exercícios também vão me dar uma boa capacidade de treino. Ou seja, a primeira prioridade está sendo aqui, que é o primeiro dia de treino. Eu tenho uma fadiga acumulada para o dia seguinte, mas eu estou iniciando com a segunda prioridade de treino. Ou seja, tente respeitar as prioridades e ir construindo o seu treino dessa forma. E depois você faz um ajuste entre os exercícios a qual você vai se utilizar. Ou seja, peito atrapalha ombro ou ombro atrapalha peito. Ou seja, se for tua prioridade, você deve seguir. Porque se o teu ombro atrapalha o teu treino de peito, por exemplo, mas a prioridade é essa, segue o fluxo da prioridade. No entanto, se você tem como ajustar alguma prioridade sem atrapalhar o contexto de você organizar o seu treino no que você quer desenvolver, você deve fazer isso. Então, comecem a observar no treino de vocês, se vocês estão treinando por prioridade. E qual é a prioridade? Porque qual é o problema que nós vemos hoje no treinamento? É que você pega um treino de um bodybuilder, X, e leva para você. Ou seja, você perde totalmente a individualidade biológica. Nesse sentido, então, saiba se olhar no espelho e identifique quais são os seus problemas. É o seu peito que não cresce? É o seu ombro? É o seu braço? Porque se você continuar treinando aquilo que cresce, você vai perceber que você vai ficar esteticamente feio. Então, o que é melhor? Você tentar desenvolver um músculo que não cresce, para que ele se iguale àquele músculo que cresce muito rapidamente, muito facilmente. E desse modo, você não vai criar desequilíbrios musculares, ou seja, isso vai ser ótimo para a tua saúde, e você vai melhorar o seu ponto de vista estético. Então, faça sempre a montagem do treino do seu aluno, pensando na prioridade, e se, depois que você montar a prioridade, você tentar organizar esses treinos. E aí, as ideias, elas seguem. Ou seja, de um treino A para um AB, de um AB para um ABC, e você vai aumentando o número de letras, ou seja, dividindo o teu corpo em mais partes, mas a linha de raciocínio sempre é bastante importante. Então, o que a gente fala sobre um treinamento anaeróbico é, entenda o fluxo sanguíneo, ou seja, sempre tente canalizar aquele treino para aquele músculo como um todo, não fique dançando entre peito e perna, porque isso diminui a capacidade de estresse do seu músculo. É melhor que você gere o maior estresse possível naquele músculo, para depois você ir para outro. Lógico, existe um processo pedagógico para você chegar nesse contexto. Mas, se você passar pelo processo pedagógico, e você tiver a capacidade de gerar o maior estresse naquele músculo, gere o maior estresse naquele músculo, até ele não suportar mais o trabalho muscular, e aí você vai para um outro. E depois, você pense aqui nas prioridades musculares que você tem. Então, gere fluxo sanguíneo, veja as prioridades, e a partir disso você vai ter ótimos resultados. Então, segue a dica aqui do professor Regis, me acompanhe aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e no site aí, nos nossos cursos aqui da Uniguaçu. Nós temos vários cursos ótimos para vocês. Um grande abraço!